Sua batalha, seu estilo. Bora, tropa. Toma vergonha, cara. Encomenda para ele. Mil? Yeah, baby. Mil, Zara. É meu patrão X1. É meu patrão X1. Salve, salve, seu Milton. Seja bem-vindo aí. Meu Deus, mano. O primeiro que morrer... Já sabe. Vai ter que... Tem muito? Vai engraxar o sapato com cola quente. O primeiro que morrer vai ter que... Vai sair a minha da direita aqui, hein? Sai fora, Xim. Sai fora, Xim. Cai a estreia de novo, papai. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Sai daqui. Deixa o colete pra mim. Só que saiba daqui, mano. Ai! Cara, cai dentro. Cai dentro. Boa. Bora lá, bora lá. Xim, pegou as caras. Bora, arma de rush. Matei, matei só Satis, tropa. Clipa. Eu tô vendo. Não sei se eles caguem no pente. Tem mais, tem mais, tem mais? Ou não? Lá embaixo, lá embaixo. Eu tô de cargão, hein? O tour foi como? Brabo, vou jogar. Bora, boladão, boladão. Não, tem, não. É um trem-bala, é? Família, deixa eu ir. Ih, rapaz. Caga, caga. Já acabou, pô. Acabou, acabou. É, botamos todo mundo pra voltar pro lobby. Não é que nem antigamente, pô. Antigamente era socão. Tu tava atirando um cara, do nada chegavam te dando soco. Era doideira. É, agora? Você cai aqui, mata três caras e já cai. Opa! Barreou. O Xiliano chat, ele fala em japonês, cara? É a teladora lá, mano. E agora? Ah, ela vai me matar. E agora, Giovanni? Nossa, olha o squad lá embaixo, lá inteiro, na rua lá. Três. Eu fiquei com medo dela me matar. Aonde? É, deve ser o squad dela, ela não tava sozinha, não. Deve ser, meu. Tá aqui, ó. Ele está tudo com o itemzinho de capa que pegou na caixa. Ainda bem que eu tô de carapina. Deu salve pro cara aqui. Tô sem luz, mano. Voltou a luz esperando a net agora. Demorou, Smoke. Vai atualizando a nós aí, mano. Tamo jogando com o aleatório aqui, enquanto sua vaga não... Sem luz, voltar. Aí se você não quiser voltar, porque os aleatórios aqui tá bom. É, tão jogando melhor. Esse último a morrer... Tô brincando ali, mano. Ele leva pro coração. Ah, tá. Oxi, dá um kit aí. Mano, eu dei um capa lá no cara. Oxi, eu vou tacar os caras naquele gelo. Tá, mas comba aí. Deu bem, deu bem, deu bem. Deu bem lá, deu bem lá. Marcado. Tá, gelo, gelo. Tô aqui, tio. Finalizou? True finalizou? Eu tô sem vida. Acho que os dois já foram, eu acho. Os crush já foram. Quero dar bala aí, crush. Dar bala aí, crush. Ah, tinha cinco bala aí, pô. Muita bala, né, véi? Se for pra pensar. Obrigado, amigo. Obrigado, crush. Você é um bom amigo, amigo. WM aqui, obrigado, crush. É, pô, eu ia marcar esqueci, véi. Cê é louco, sério. Aham, confia. Eu ia marcar. Eu ia marcar, pô. Eu ia marcar, pô. Não, eu tô aqui, pô. Não, o crush tem que jogar no iPad. A escola, crush, escola. Escola, tem a escola a marcar. Tá marcando? Vou descer, não. Não tem um kit nem gelo. E eu tô aqui, que tá em gelo. Tô sem nada. Vou fazer bola. Se ele abrir, eu boto. Ele foi te marcar, foi te marcar. Vou te... Oxi, livre, cara. Se ele abrir ou boto, sai fora, véi. Os peitos. O Turzinho, eu não queria dizer não, mas o Turzinho tá se lascando muito ali, véi. Ah, ele tá aparecido bem aqui. Vou tacar as caixas. Vou tacar as caixas. Um, dois, três e taquei. Oxi, não tem dois... O que é isso, véi? O tiro não pega é dele, véi. Não, mas a guerra a gente pega aqui, a gente chega em ver. Cara, isso foi muito feio. Ah, eu vou dropa a gelada, vou dropa a gelada. Dropei ele, dropei ele ali. Isso foi muito feio. Mano, nós erramos muito o tiro nele, véi. Eu vim atirar no cara e o Crunch passou na frente e protegeu, tá ligado? Era pra ter ido de foice, pô. O Turzinho tá com os caras lá, véi. Vamos ajudar ele lá. Bora. É. Eu tenho 600 moedas. Onde é que tem loja? Vou lá, vou lá. Eu salvo lá. Ó o carro chegando. Pera aí. Tem cara vindo aqui também, cuidado. Ai, buguei. Ai, me atropelou. Ele vai me matar. Ai, eu fui atropelado, Fredas. Dei muito tiro nele. Ai, Fredas. Ele... Boa, boa, Crunch. Tocou. Só factória agora, factória. Ah, não, cara. Não, cara. Ah, mano, não, cara. Não, cara. Mas não tira isso aqui, Marcada. Aqui, Scalha. Pô. Vou ajudar o Fredas. Eu me lasquei, véi. Foi atropelado. Boa. Boa, Christian. O outro tá ruxando aí. Boa. Dá pra saber a nova gente. Caralho, isso não funciona aqui. Esse cara tá... Cara, ele vai agradecer não, vai agradecer não. Eu fui te ajudar, eu me lasquei muito, véi. Mano, eu morri também. Você morreu também. É mixa, né, cara? Não tem o que fazer. Eu tô no lança com você, você viu? Eu vi, eu ainda deu um capão nele ainda, véi. Ele tava miado. Tinha uma pequenininha ali no ladinho de vocês. Ah, tem, tem mesmo. Eu tô com o Milton. Será que dá tempo? Será, mano? Ah, vai de carro. Mano, tem que ir. Eu vou tear antes, né? Eu vou tear antes, preferência. Não, dá pra você ir logo lá, por gentileza? Vou lá, vou lá. Eu tenho moeda pra salvar dois. Beleza, beleza. Não, nossa, eu fico no ódio daquela Amisha, sério. Por que cara você tá pegando moeda sendo os amigos? Tô com duas mil. Mano, eu ia salvar. Ah, é porque... Quando tem Amisha eu tiro na moto, mano. Eu não tiro no cara, não. Pra quebrar logo. Não, é difícil atirar na moto, atirar nele. E não dá muito dano. É, então. É que começa a mais quebrar logo. E ele recupera muito rápido. Eu vou usar a Amisha na próxima, pra ficar andando de moto no mapa. Ó, o cara aqui na pedra, Crash. Mas eu pego meu loot aqui, hein. Muito peito lá atrás, lá embaixo. Tá perdido? Ó, o cara não para queira agora. Decapa. É eu, doido? Derrubei. Ah, não. Ai, meu loot, meu loot. Tenho no gelo preto, eu estou estourando. Cara, pneu horrível pra estourar gelo. Ah, eu peguei o loot do cara, doido. Meu Deus, tá indo no loot, cara. Matou da árvore? Não, matei lá que tava caindo pra aquela. Boa. Vou dar uma flaqueada. Nossa, caiu. Ah, meu peito, meu colete. Você é louco. Ele tá correndo, tá correndo. Boa. Foi lá pra trás. Até eu terminar... Aí, tô indo pra aí. Bueno, bueno, bueno. Ah, um tiro, velho. Nossa, ele fez 15 mil gelos. Eu peguei lá três vezes. Não, não lembro disso não. Pô, tem cara indo com você, Arthur. Chameu o Stan. Nossa, tem muito cara lá. Nossa, tem muito cara lá. Nossa, tomeu capa. Mano, dá pra salvar esse pé? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho moeda. Dá pra ver até aqui. 2.300 moedas. Acho que dá pra salvar aqui na loja. Tem bastante gelo de chefe. Vem cá, relaxa. Os caras estão lá naquela casa lá do outro lado. Que ele não capa. Deixa eu ver se vai dar tempo. Nossa, eu vou correr, hein. Não, meu dá. Acho que eu vou descontar. Tá. Não, eu vou te salvar aqui. Ai, mano, tô com medo. Tô ajudando. Tá de onde? Nossa, você não foi finalizado ainda? Como que eu vou salvar? Não, não, não. Já morri, já savei. Boa. Boa, boa, boa. Mano, dá pra salvar... Ah, é, não dá não. Tô indo pra aí agora. Caraca, eu tô sem kit, mano. Eu tenho quatro, calma aí. Mano, eu tomei um capão. Marquei lá, dois, quatro, velho. Ó, deu bem um lá. Boa. Vai salvar. Vai salvar aí. Esse tá ali na casa de baixo aí? Um, 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 cinco. É, acho que é a casa branca. Tem gemo ali. Nossa, tomei. Ai, buguei, buguei. Relaxa, que eu tô com sete anos. Dá pra avançar depois. Tô descendo, tô descendo. Acho que esse cara tá aí. Casa branca, couturou? Oh, de Deus, cara. Ah, mano, tô levando tiro de onde, cara? Mano, a boa era nós subir pro morro, hein? Se a gente vai fechar lá. É, mano, vai dar pra subir no morro, moleque. Se fechar pra nós. Ah, vai... Ah, vai... É, relaxa, que não vai dar muito bom pro turno, não. Joga gel, que os caras pegam muito tiro. Nossa, esse cara é bom de bala, viu? Pô, joga gel. Tô sem gelo, tô sem gelo. Eu tenho... Peraí. Tem que ver se não tem costa, tá? Eu tenho mais, tem mais lá em cima. É, parte de um cara marotado aqui. Vou ficar aqui na pedra. Ó, vou dropar dois gelo aqui, Xim. Aqui, ó. Vou dropar gelo. Ah, passou lá. Pega aqui, Xim, comigo. Ah. Ih, tem cara aqui embaixo também, cuidado, hein? Xim, vou dropar gelo aqui, tu tem? Ah, eu também fiquei gasgando. Quebrei o gelo? Que papo. Deu um beijo, um bem marcado. Eu fiquei engasgando, véi. Engasgando, que papão, mano. Trocação, uma rola do cara, eu fiquei engasgando, sacanagem. O turno tá 5 horas lá, véi. Tá pegando na posição, véi. Ô, tem muito squad, véi. Fica de olho aí, da esquerda aí. Eu tava vivo lá, moleque. Tomei o negócio. Ai, tomei os dois contos. Oxi. É, tinha cara lá ainda, nossa. Ah, mas eu tô espalhado. Boa, boa. Derrubaram um. Agora só aqui, isso. Ó, me rushando, me rushando aqui, ó. Vai finalizar, ó. Ó, ó. Finalizando eu. Xim, cara. Meu Deus, bota ele. Ô, Zé. Minha mira era a cara dele, mano. Ah, não. Boa, boa. Cara, boa. Mano, o tour tá vivo, véi. Esse Skyler aqui. Ai, abate. Meu Deus, mira o tour muito mira amarela. O Creighton. Mano, minha mira tava muito na cabeça dele. Eu muito botei fé aqui. Vai, 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 vai. Cara, foi um monte de fio aqui, véi. Ele vai se levantar, Arthur. Ele tá com o personagem lá de se levantar lá, ó. Boa. E a Bujê, ó, o cara tá vindo por aqui, ó. Aí, vida boa, pô. Aí, boa. Batei ninguém, véi. Só me enche. Para, mano. Vou te lascar, velho. O cara finalizou no crush, minha mira na cara dele. E eu sentando o dedo. Eu falei, uma hora pega, véi. Meu Deus. Mano, mano. Meus olhos sangros. A barra te engasgando com a da Bujê Merim, véi. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto